graça e paz já com todos quero estar compartilhando uma palavra profética para tua vida santo é o nome do senhor a bíblia diz no livro de João capítulo 8 versículo 32 conhecereis a verdade a verdade vos libertará é a verdade que vai libertar aleluia a tua vida libertar tua alma libertar o teu familiar libertar aleluia teu pensamento formado aleluia conhecereis a verdade a verdade vos libertará é a verdade que pode libertar aleluia uma pessoa dominada pelo crack dominada pela maconha pela cocaína pela prostituição aleluia a verdade que pode mudar o curso da sua vida a verdade que pode te converter realmente aleluia a palavra de Deus é verdade Jesus Cristo é verdade verdade e eu venho aqui nesta tarde como profeta de Deus dizer ei a verdade aleluia ela dói no primeiro momento mas a verdade aleluia ela Sara ela cicatriza ela faz o impossível se tornar possível porque ela é verdade a verdade da palavra de Deus aleluia que está falando aqui aleluia estamos falando aqui nesta tarde a verdade que liberta a verdade que transforma quando Jesus está dizendo desta verdade ele está dizendo algo que ele conhece algo que ele vive algo que é faz parte dele é o DNA dele o teu DNA tem que ser a verdade a tua vida tem que ser verdade teu testemunho tem que ser verdade teu casamento tem que ser verdade a tua vida com Deus tem que ser uma vida de verdade porque conhecereis a verdade a verdade vos libertará é Jesus que vai te libertar aleluia de tudo que te aflinge é Jesus que vai te libertar do medicamento da prostituição aleluia Deus que vai te libertar a palavra vai te libertar fique nesta tarde com essa palavra profética conhecereis a verdade e a verdade vos libertará santo é o nome do senhor que Deus abençoe a todos em nome de Jesus amém